Oi pessoal, bom dia! Pra cantarmos juntos hoje, eu trouxe um jingle de Natal. Ele foi composto em 1969 por Edson Borges de Abrantes, que tinha o apelido de Passarinho. Ele foi parceiro da Dolores Duran em várias composições e também fez alguns jingles. Nesse ano de 1969, ele foi procurado pelo diretor de criação de uma agência de propaganda, chamado Lula Vieira, que precisava de uma trilha para um comercial de Natal que ele estava veiculando. Edson tinha acabado de compor essa música, que se chama Para Não Ser Triste, que depois veio a se chamar O Natal Existe. E nesse ano, 1969, não foi aprovado como trilha. Dois anos depois, a história se repete. Lula Vieira precisa de uma trilha para um produto que ele estava veiculando no comercial de Natal, lembrou-se dessa composição, fez algumas modificações e colocou no comercial. E ele foi de um sucesso absoluto, tanto que ele é cantado até hoje. Em 1971, e a primeira filmagem desse comercial tem um coro de meninos passeando, correndo no parque. E o maestro não é nada menos do que o Zacarias do grupo Os Trapalhões, que era um humorista em início de carreira. Vamos? Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer. Que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo há sempre amor. Bom Natal, um feliz Natal, muito amor e paz pra você. Pra você. Lembraram qual é o produto? Eu sou Cissa Sensone e é uma alegria cantar aqui com vocês. Evite sair de casa, mas se for sair, se proteja, ok?